Não tem mais nada aqui na enciclopédia monstro. Tenho uma última coisa a fazer, então. Dia de spa. Os spas surgiram na ilha presas de fogo, com os rituais de cuidados anuais dos dragões. Nada melhor para curar um dragão triste do que manigarras de fogo. Esse banho nas garras é demais. Dá até pra sentir todo o veneno devorando todos os meus calos. Era isso que você queria, Wotzy? Ah! O esmalte de lava caiu! Cuidado! Manigarras, fica pra outro dia! Acetona, nos tire dessa fria! Ai, Wotzy, você ainda parece tão triste, como se seu coração tivesse sido mastigado. Sabe, Frank, eu acho que a parte de dragão do Wotzy ainda quer ir, mas as outras partes dele querem ficar com você. Sem dúvida nenhuma, é aquele olhar que diz eu te amo e não quero fazer nada que te deixe triste. Mas se ele ainda precisa de coisas de dragão, quer dizer que eu não sou o bastante? Que eu sou e pior Frank é amigo dele? Uou, 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 uou! Só porque o seu amigo precisa de algo além de você não significa que tem algo de errado com você. É! Ninguém pode ser tudo pra alguém. Nem mesmo eu. Acho que é verdade. Bom, vocês duas são minhas melhores amigas, mas se eu quisesse ir nadar, eu iria com a Laguna, porque a Draculaura demora uma não vida pra passar protetor. Ou, quando eu quero jogar videogame, eu gosto de jogar com agulha, porque vocês sempre falam durante as cinemáticas. Tá bom, tá bom, entendemos. Mas mesmo sabendo que a saudade vai doer, meu amor é muito maior e muito mais forte. Eu não quero que você faça nada que te machuque só porque não quer que eu me machuque. What's this time? Meu parceiro de ciência maluca e melhor Frank é amigo pra sempre. Eu quero que vá pra sua migração. Eu vou ficar bem aqui. E nada vai me fazer ficar melhor do que saber que você tá feliz. Eu quero que você faça isso. Tchau.